Lucas Potos, eu sou a Suzana, bom dia e obrigado por ler minha carta, me atender. Sou casada com um homem maravilhoso, por que não falar um marido perfeito? Um marido que limpa a casa pra mim, um marido que faz almoço, faz janta, um marido que lava a louça e que é um fenômeno na cama. É um homem perfeito, Lucas? Eu acredito que sim. Por que o meu marido lava a louça e faz comida aqui em casa? Por que o Lucas Potos, ele trabalha durante a noite, o meu marido é vigilante. Eu trabalho como auxiliar administrativo e o meu marido trabalha como vigilante, ou seja, eu trabalho durante o dia e o meu marido durante a noite. Quando eu chego em casa, Lucas, a casa tá um brinco. Casa toda limpinha, comida feita. O prato que eu mais gosto, o meu marido prepara com todo amor e carinho pra mim. Às vezes ele faz um franguinho ao molho, uma carne moída com batatinha. Ele sabe que eu gosto. Amor, já fiz o almoço. Ah, ô Lucas, eu fico toda mimada. Ó, quando eu chego, ele me pega nos braços. Me leva pro quarto, tira a minha sandália, faz massagem nos meus pés. Faz massagem nas minhas costas, passa hidratante no meu corpo. Pô, o meu marido é um homem maravilhoso. Quando eu termino de comer, ele já pega o prato, corre pra pia, lava tudo. Pega a vassoura, limpa tudo, passa o pano. Eu não me preocupo com nada aqui em casa. O meu marido é um homem maravilhoso. Amigo, às vezes até eu me belisco. Será se eu tô sonhando, meu Deus? Será se isso é verdade? Será se realmente meu marido é tudo isso? Ai, meu Deus, eu não quero acordar nunca se for um sonho. Porque o que eu vejo, Lucas Pontes? As minhas amigas falar no trabalho do marido que é raparigueiro, bebedor de cachaça. Elas vivem reclamando dos maridos. E eu fico só observando. Também eu não falo nada. Por quê? Tenho medo de despertar inveja das minhas amigas. E todas essas qualidades que eu falei do meu marido, tem outra. É um gato. O meu marido, ele é um vigilante que ele é um gato, Lucas. Ele cuida do corpo. A alimentação dele é saudável. A noite, ele faz a janta, já separa o bandecozinho dele lá e... Dá um beijo na minha boca e vai trabalhar. Só chega de manhã. Um homem... Que... Eu acredito que toda mulher... Toda mulher queria ter um marido que nem esse. Ah, Lucas Pontes. Eu queria que minha carta parasse por aqui. Eu queria que minha carta terminasse aqui, sabe? Falando só de coisa boa. Só do lado bom. Mas, infelizmente, Lucas Pontes, o homem perfeito não existe. Não. O meu marido, Lucas, ele... Sempre saiu aqui de casa vestido na roupa da empresa. Que ele trabalha de vigilante. Só que, de um tempo pra cá, ele passou a levar a roupa na sacola. Meu bem, por que você não vai já usando o seu uniforme? Não, meu bem, é porque vigilante é um trabalho perigoso. E, às vezes, eu saio daqui vestido. Os malas já veem eu saindo aqui de casa. Marca a minha casa. E é perigoso. Pra mim e pra você. Ah, amor, então tá. Meu marido passou a sair todo arrumado e cheiroso, Lucas Pontes. Meu bem, você tá indo pro trabalho desse jeito. É, mas o uniforme tá aqui, minha filha. Tá aqui, ó, o uniforme. Ah, chega lá, você troca, né? Sim, eu troco, meu amor. Isso aqui é só pra mim sair, pra ninguém ver usando o uniforme. Tá. A conversa que ele me falou me convenceu. Faz parte. De repente, ele sai vestido, alguém vê, sabe que ele mora aqui, vigilante. Você sabe que protege, né? Alguém quer render. Tá bom. Lucas. A minha sobrinha, ela chegou pra mim e disse, Suzana, eu tenho um negócio pra te falar do teu marido. Meu marido? Sim. Suzana, deixa eu te contar um negócio aqui. Lucas, pelo amor de Deus, não fale o nome do meu marido. Ontem eu passei ali, parecia um bar, não sei se era uma boate, e eu vi o botoxixis, sentado numa mesa, uma, não sei se é parente nossa, Suzana, uma senhora, bem trajada, toda arrumada. Ele tava do lado dela. Menina, tu larga de conversa. Tô te falando. Hum. Mas meu marido tava trabalhando, você deve ter confundido. Tá, talvez seja. Eu passei rápido, eu achei muito parecido com ele. Mas talvez, se você falou que ele tava no trabalho... Pois é. Lucas, eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando ele chegou em casa, eu falei, meu bem, vem cá. Você tava trabalhando? Sim. Olha, o Lando de Tal falou que viu você. Em tal lugar... Mas como assim, amor? Como é que eu vou? Eu tô no meu trabalho e vou largar meu expediente pra ir pra um bar? Não, não, não. Deve ter me confundido com outra pessoa. Eu acho que... Não sei, hein? Vem cá, amor. Você tá tão bonita hoje. Deixa eu dar um beijo na tua boca. E já me deu logo um beijo na boca. Levou logo pra cama. Meu marido é um fenômeno. Tivemos uma noite gostosa de amor. Mas aquilo ficou na minha cabeça, Lucas. Aquilo ficou na minha cabeça. E eu comecei, Lucas Pontes, a observar mais o meu marido. Depois que me falaram aquilo, eu comecei a pensar, será? Não. Eu comecei a observar mais o meu marido e comecei a ver algumas coisas. Por exemplo, uma agenda. Ele sempre andava com uma agenda. Essa agenda, ele jamais deixava eu tocar nessa agenda. Meu bem, o que é isso aí nessa agenda aí que se anota tanto? Não, isso aqui é o meu gasto. É o orçamento aqui daqui de casa. As compras, o que eu tenho que pagar. Eu anoto tudo aqui, meu bem. As horas extras que eu faço. Deixa eu dar uma olhada. Não, não. Pode não. Isso aqui é coisa minha, amor. Estranho. Certo dia, o meu marido vai trabalhar, Lucas Pontes, e esquece aquela bendita agenda em cima da cama. Eu já, com a purguinha atrás da orelha, desconfiada do meu marido, resolvo abrir aquela agenda. Desde quando meu marido começou, Lucas, a sair de casa arrumado, com o uniforme na sacola na bolsa, eu percebi que tinha alguma coisa estranha. Aquela intuiçãozinha que toda mulher sente quando está sendo enganada, ela ativou. Mas ele não. Diz que era medida de segurança, que não queria sair vestido de casa. Tá. Só que ele esquece essa agenda em cima da cama. Lucas, quando eu abro essa agenda, eu vi algumas coisas que eu vou falar para você com detalhes. Lucas, sabe o que tinha escrito na agenda? Eu vou te falar, Lucas. Na primeira folha, preços por programas. Tinha anotações do jeitinho que eu estou te falando. Preços por programas. Aí, programa com homem, tanto. Programa com mulher, tanto. Programa com casal, tanto. Aí eu fiquei louca. Meu Deus. Eu não estou acreditando. O meu marido. Esse homem perfeito. Eu não acredito que esse homem... Não, 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 não. Deve ser algum engano. Eu vou ligar. Liguei para o celular dele. Não atendeu. Liguei para a empresa, é claro. Oi, oi. Eu sou a Suzana. Sou a esposa do XX. Ela botou na carta XX para não falar o nome dele. Ah, sim, sim. Eu queria falar com ele. Eu estou ligando no telefone dele. Está dando a ocupada. Ele não está atendendo. Ele deve estar ocupado. Sei lá. Não, dona Suzana. O seu marido não trabalha aqui mais, não. Como é que é? Não, não trabalha aqui mais, não. Olha. Já faz três meses que o seu marido foi mandado embora. O meu marido saiu daqui com o uniforme e tudo na bolsa? Não, não, não. Deve ter algum engano aí. Ele não está trabalhando mais aqui. Boa noite, viu? Boa noite. Lucas Potts, eu tentei encontrar o chão, não encontrava. Minhas pernas ficaram trêmulas. O meu marido, Lucas, três meses demitido do trabalho. Para onde é que esse homem está indo? Não dormi. Passei a noite toda olhando aquela agenda. Ligava, ele não atendia. Quando foi cedo, Lucas. O horário que ele sempre chegou do trabalho. Ele chegou. Para dizer que não dormia, eu dei uma cochiladazinha. Eu acordei e ele estava em pé me olhando. Vestido no uniforme da empresa de vigilante. Você estava onde? Estava trabalhando. Trabalhando onde? Oxe, meu amor. Na empresa que eu trabalho, você... Já tem três meses que você foi demitido. Mas como assim? Olha, eu encontrei a tua agenda. Tu esqueceu a tua agenda aqui. Você pode me explicar o que é isso? O que está escrito nessa agenda aqui? Programa com homem? Programa com mulher? Programa com casais? Você é garoto de programa? Você faz programa? É isso? Você faz sexo para ganhar dinheiro? É isso? Lucas, ele ficou paralisado. Olhou para mim e disse... Tá bom, eu vou te falar toda a verdade. Você já descobriu? Então tá. É. Eu faço programa sim. Eu fui mandado embora... Do emprego que eu trabalhava. E eu fiquei sem ganhar nenhum centavo. Conheci um homem casado. Que queria. Fez uma proposta muito boa e eu aceitei. E esse homem me apresentou para outros homens. Outros homens. Depois vieram mulheres. E eu comecei a ganhar dinheiro. Esse luxo todo que a gente tem aqui, tu acha que vem de onde? Olha, eu fui porque eu não tenho nenhuma outra fonte de renda. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que botar a comida aqui dentro de casa. Mas eu me cuido. Como é que você faz uma coisa dessas? Você já pensou? Você pode botar doença em mim? Eu me cuido, amor. Eu me cuido. Eu jamais vou botar você numa situação... Olha, eu me cuido. Eu sempre sou bem zeloso. Eu não fico com qualquer pessoa, não. São pessoas ricas. Olha, você já sabe toda a verdade. E eu estou sendo bem sincero com você. Eu não vou parar. Não vou parar porque eu tenho conta para pagar. E até eu arrumar um outro emprego decente, eu tenho que continuar trabalhando. Se você ficar comigo, bem. Se você não quiser, você tem toda a liberdade e direito de ir embora. Ou melhor, eu saio de casa se você quiser. Mas eu não vou mentir mais para você. Eu faço o programa e sim. E entrou para o banheiro para tomar banho. Lucas, me deu um nojo na cara daquele homem. Lucas, me deu um nojo. Pensar que ele se deita com um homem, se deita com mulher, com casais. Ah, Lucas Pontes. Foi uma bomba que estourou na minha vida. Meu Deus, um homem tão perfeito, um homem tão maravilhoso, um homem tão zeloso, tão carinhoso. Estava bom demais para ser verdade, Lucas Pontes. O meu marido faz programa, descobri. E ele falou para mim. Falou na minha cara. Eu não sei o que eu faço, Lucas. Eu não sei o que eu faço. Eu estou te mandando essa carta porque eu preciso de ajuda. Eu largo esse homem ou eu entendo o lado dele. Ele foi mandado embora, não tinha de onde tirar dinheiro. Recebeu uma proposta boa e está ganhando dinheiro. Diz que se cuida. Diz que se previne. Ah, Lucas, é muita informação para a minha cabeça. É muita loucura para a minha vida. Ele disse, ó, eu não estou mentindo para você. Estou sendo sincero. Não rola sentimento. Não rola beijo na boca. Jamais. O amor da minha vida é você. Mas você tem a liberdade de escolher se quer ficar ou quer ir embora. Eu não vou parar. Vou continuar até arrumar um emprego decente. Tenho conta para pagar. E esse dinheiro todo está vindo daí. Lucas Pontes, pelo amor de Deus, me ajude. Estou te mandando essa carta porque eu estou confusa. Amo demais esse homem. Ele foi sincero, foi verdadeiro. Mas ele faz programa. E agora? Devo aceitar esse homem? Ou não? Pelo amor de Deus, não fale o nome dele, que ele é muito conhecido. Fale o meu. Sou a Suzana. Meu não tem problema. Devo ir embora? Ou continuo com ele? Tento passar essa fase difícil que a gente está passando. Salvo o meu casamento. Já que ele é um homem tão bom, tão maravilhoso. Quer dizer, pelo menos era. O que você me diz, amigo? É uma situação bem delicada que eu preciso resolver. Desde já agradeço por me atender. Obrigado, Lucas. Eita, Lucas Pontes. Eu ouvi nessa carta, eu estava pensando. Ô mulher de sorte. Mas como sempre, né? Os homens nos surpreendem. Está aí o resultado. É, coleguinha. Eu, se eu fosse você, eu não deixava ele, não. É um emprego, né? Como não é fácil, claro. Mas, se ele está ali mantendo, se está ali dando carinho, não está cumprindo com os compromissos dele, minha irmã. E aí, só cabe a você decidir, né? Se fica ou não. Eu ficava. Eu não deixava, não. Perguntava para ele se não tinha uma vaguinha para trabalhar também. E você, o que você diz? Eita, Lucas. Eu gosto de ver essas coisas aí. Lucas, eu tenho nojo da mulher que fala que o marido é fiel, que é sem defeito. Não existe homem sem defeito e fiel. Eu estou aqui, eu estou para ver qual é. Eu quero ver qual é. Não tem. E ela é muito, é da burrinha ela, ó. É, mas é muito bem empregado mesmo, mulher. Para tu confiar 100% no teu marido. Pelo amor de Deus. Não há mais um tempo hoje. Um tempo de hoje acreditar nesses homens. Pelo amor de Deus. Não todos, né? Sim. Mas eu acho que 100%, olha e olha. É infiel. Não todos, mas 100%. E, Lucas, eu tinha um que era desse jeito, Lucas. Ele saía para pescar. Diz que saía para pescar e levava tudo de pescaria. No outro dia chegasse, nem um peixe. Só que eu não acreditava nele, ele era com nojo, menino. Eu sabia que ele estava pronto. Olha o apanho. Ela fala para essa moeca, ela tem que largar esse peão, macho. Larga esse peão, que isso é peão sem futuro. Tanto trabalho por aí, o cabelo fica inventando desculpas para ficar com o peão mesmo. Isso é baitula. Ele não mentiu, não. Ele falou a verdade. Já que você quer saber, já descobriu toda a verdade, eu faço sim. Conheci um senhor que fez uma proposta muito boa, eu aceitei. Esse senhor foi me apresentando para outras pessoas e agora veio mulheres. E aí, ele estava tudo escrito. Valor, os programas, todo bonitinho. Ela sabe toda a verdade. E ele falou para ela, você fica se quiser. Não vou parar, não. Até arrumar um emprego decente para mim. Ele falou para ela. E aí? É um cara bom, tal. Mas tem esse lado aí. E agora? Fazer o quê? Lucas Ponte, bom dia. Lucas Ponte, fala para essa amiga aí, despachar esse rapaz. Que homem, homem não existe só um, não. Isso aí não existe. Está ficando com o outro para ficar, não. Sai fora disso. Sai para a mão. Sai fora. Homem tem muito para ele, mas ela arrumou de pensar esse companheiro que ela tem aí. Beleza, meu garoto? E aí, se fosse você, amiga? Oi, bom dia, Lucas Ponte. Eu, no lugar dessa moia aí, o ratinho era varado fora. É doido, é Deus me livre ficar numa situação dessa daí. Complicado isso aí, ó. É doido, eu não aceitava nunca no Brasil uma situação dessa. Ele era, na mesma hora, ratinha mandado esse cara embora, raja de casa. Não ficava mais em casa não, um peão desse não, ó. Podia fazer tudo na vida, mas fazer um negócio desse aí, complicado. Para mim não dava não, ó. Ele disse que não rola beijo, não rola sentimento, não rola nada. É só profissional. Bom dia, Lucas. Eita, Lucas. Que cartazinha complicada, né, Lucas? Tu já pensou, Lucas? Uma mulher ter toda aquela falar, né, do esposo, com tanto orgulho, né? Aí, logo no começo, que ela falou, que ela começou a dizer, e depois ela recebeu uma bomba dessa. Ai, Lucas. É de... Descer mesmo, né? É de perder o chão, né, Lucas? E outra, que eu acho que não é a mesma coisa não, ó, Lucas. Já pensou? Eu acho que não é a mesma coisa não. Se fosse comigo, eu não queria mais não, ó, Lucas. Porque só de pensar que ele deita com outros homens, depois vem deitar comigo, não dá certo, ó, Lucas. Nem se ele tivesse um amante, né? Mas o negócio de deitar com outro homem, fazer programa com os homens pra depois deitar, não, Lucas. Era sacanagem. Se você tivesse um amante, até que ainda dava, né, Lucas, de a gente perdoar e conversar direitinho. Mas fazer programa com outros homens, aí não dá, né, Lucas? Sacanagem. No lugar dela, eu ficava triste mesmo e não queria mais não e deixava ele embora. Eu deixava ele ir. Eu não saia da casa, mas se ele quisesse sair, ele podia ir. Tava tudo lá, na agendazinha. Valores de programa. Casais, valor X, com homem X, com mulher X. Tava tudinho lá escrito, valorzinho. Fica com esse homem ou não? Ele disse que não vai parar, não. Vai continuar até arrumar um empregozinho, tal. Precisa pagar as contas. Ele foi sincero. Ele falou a verdade. Ó, meu bem, não rola sentimento, não rola beijo na boca. Eu amo, né? Meu irmão é tu. Ai, ai, ai. Bom dia. A minha opinião pra essa mulher, que é a rainara do mutirão. Que ela faça o que o coração dela tá mandando. Se o coração dela tá pedindo pra ela ir embora, ela vai. Se o coração dela tá pedindo pra ficar com o marido dela, que ela fique. Que ela escute o coração dela. Vai, Luai. Ela disse que tá com vontade de ir embora, mas ao mesmo tempo lembra do marido bom que ele é, cuidadoso. Se fosse você, meu amigo, o que você faria? Se fosse o lugar dessa mulher, mandasse homem sair de casa, Lucas Pontes. Ô, Belém, aqui de Porto de Mostes. Manda um alô aí pra Leandra, Lucas Pontes. Aqui em Porto de Mostes. Falou, Belém. Manda ela ter que largar ele se tava sem vergonha. Se ele gosta de homem, pra que que ele tá com ela? Safado. É, amiga, ele disse que não rola sentimento, não. Ela é só profissional. Não rola beijo na boca. E não é só homem, não. É tudo. Ele disse que começou com homem, depois vem mulher e se ele faz programa com todo mundo. Ele disse que quer ganhar o dinheiro dele de boa. Se fosse você, minha amiga, se fosse o seu marido. É um homem bom, mas... Aconteceu isso. Você perdoaria? Ficaria com ele? Bom dia, Lucas Pontes. Minha amiga, se você vê que dá pra levar de boa, você continua. Porque não existe um ser humano sem defeito. Se você ama ele e vê que dá conta, boa sorte. Bom dia, Lucas. Rapaz, como é que tem mulher que se presta a viver dessa maneira, né? Eu sou motorista, sou operador de cinco tipos de máquinas. Já fiquei desempregado. Já empurrei carrinho de picolé na rua. Desempregado. Pra dar o que comer aos meus filhos. Mas nunca fui vender meu corpo. De jeito nenhum. Porque eu sou digno. E uma mulher dessa aí, moça, ela tá acostumada com... Tá acostumada com o luxo que ela tem, com certeza. E não vai abrir mão, né? Prefere ser corna. É corna consciente. O marido dela ganha do corpo. Depois eu vou usar ela. Já pensou? É, minha filha. Infelizmente, você tá se prestando a essa situação. Suzana, o nome dela. Tá ouvindo. O que você diz pra ela? Menina, deixa tu ser befa, mulher. Ah, sim. Tem muitas aí que levam a chifre de um macho velho escroto. E ainda apanha. E tu tem um homem bonzinho que faz tudo. Só porque ele faz isso, para de trabalhar e vai administrar o negócio, mano. Eita, Lucas Ponte. Bom dia, Lucas Ponte. Essa carta aí foi a bomba. Essa daí foi melhor do que aquela que tu anunciou tanto tempo. Essa realmente é bomba. Mulher, sai fora, deixa esse homem, mulher. Por mais que ele seja bom, mas aí não dá. Tu é doido, só de pensar, menina. Dá nojo. Seja mulher verdadeira e sai fora desse homem, mulher. Por mais que ele seja bom. Isso é pecado demais, colega. Vamos lá. Bom dia, Lucas Ponte. Isso sim que é uma carta bombástica, cara. Cara do céu. Sem nem o que falar. Essa aí que era para sair numa sexta-feira. Eita, Suzana. Difícil, amiga.